Nosso sangue vale menos que... A lerma dos infernos! Né? Ah! A lerma dos infernos! Vamos! Mais rápido! Mais rápido! Vai! Vai! Tenho um conselho pra você, bruxo. Se não tiveram a razão de viver, viva para irritar os outros! Anda! Vamos! 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 Estou caminhando na água! Igual a... A quem? A uma aranha d'água! Em quem você pensou? Não importa! Creio que você pensava que nada mais na vida poderia surpreendê-lo, né? Errado! Não importa! esqueça! O que está, eu disse, o nosso personaje, deve頂i ao nosso águila! O que estou ao nosso campeonatoal adalah o desenvolvimento, pois o líquido, deve 해 kelimeuá, devem ser a passo, dores, e praia-lo 실제로! Amém. 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 Você provou que certamente é digno de empunhar a espada. Contemple sua Iron Light. Já nos conhecemos. Certamente. O Eremita também admitiu que o conhecia. A Dama do Lago. Sou eu. Não se esqueça de que é um homem certo e honrado, devoto do bem, e que por estas razões recebeu a lâmina. Agora, carregue-a. E espero que desta vez não a perca. Perfeito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.